Salve galera, tô aqui lá, se põe lá, te dará com mais um vídeo aqui para o canal, desta vez aí um novo jogo de sobrevivência, beleza? O início aí desta gameplay, tá galera? Eu já trouxe um vídeo aí anteriormente, eu acho que eu trouxe um, dois capítulos deste jogo aqui, porém teve bastante mudanças, né? Faz bastante tempo aí que eu trouxe e eu decidi atualizar essa série aí, vai ser do zero, tá galera? Então se você tá chegando no canal através deste vídeo aqui, capítulo de número 1 e deseja que eu continue aí com a série, já deixa seu likezão já logo de início aí, tá bom galera? Se você é novo no canal, já se inscreva, assim você não perde toda vez que tem vídeo novo, ainda bem que eu iniciei galera, nossa... Maluco, ainda bem que eu tô até perdido aqui, deixa eu ver se os comandos estão... É, o comando aqui pegou Nossa, o rato, tem um rato ali, ó, como é que a série se abaixa? Assim, beleza, caraca que fedou, mano Mudou, cara Tá logo o rato assassino aqui, doido Mano, mudou tudo o início do game, galera Nossa, que bagulho de doido isso aqui, véi Gostei, gostei, gostei Aparece aqui, o que eu acho engraçado que esse jogo aqui é todo bugado, tá? Eu lembro que ele era, ele era todo bugado Ele ainda permanece desse jeito, ainda não sumiu aqui a coisa pra gente poder tá pegando, ó Pega tudo, não, pega tudo, tá? Ah, a gente tem que usar ali o kit, entendi, entendi, entendi Tá pedindo pra gente utilizar o kit, né? Deixa eu abrir aqui Aqui, beleza, perfeito, fecha O jogo é todo bugadaço, mas é bacana, gostei, tá? A câmera, mano, ela é bem diferente das outras, né? Ela é bem próxima, vamos pegar tudo, ok Ela tá aqui comigo Perfeito, perfeito Ó o rato Pra você também, ó, toma Que espadachim, moleque Você tá do que, doido? Tem outro rato ali caído Vamos já no modo furtivo Não tem seleção de... Eita Mata ele Ih, caramba, cadê o... Aí, mata ele Já era Não tem seleção de personagens Pelo que eu pude analisar, tá, galera? Mano, olha os barulhos, vocês tão ouvindo, né, galera? O barulho tá insano Pega Fecha Tem alguém ali gemendo ali, doido Beleza Daíri Tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê Prepare, ok Missões Tá, a gente tem que sair daqui, né? Vamos lá Bora, essa caixa aqui a gente já pegou Não tem mais nada dentro dela Vamos seguir aqui adiante Vê o que o jogo Não tem tecla de atalho, tá? Tem que configurar as teclas De atalho Eu tô jogando pelo emulador, tá, galera? No celular vai tá normal aí pra você Eu que tô sem as teclas Nossa, mano Gostei daí O... O... O jogo em si A qualidade do game É surpreendente até, tá? Pronto, já morreu E mudou, a gente Pronto Beleza 90% de vida A gente tem que escapar daqui, né, galera? Olha o tanto de... Nossa, velho Os satos aqui Olha lá, ó Tem um carinha aqui pra gente conversar com ele, tá? Beleza Vamos clicar aqui Tá tudo em inglês Continue Ricky Ricky Sanchez Tá, vamos lá Não vou ficar conversando com você, não Eu quero fugir Olha a cara do malandro Beleza Vamos lá Tá carregando aí Tá com 91 de vida 100% Ixi Tem esse barato de energia também, tá, galera? Todos esses jogos de Snipe, né, cara? Usam esse esquema de energia Será que eles gostam disso, cara? Eu não gosto, não Ah, mano, é muita fala Mesmo se... Ah, a gente iniciava antes aqui, tá, galera? Ó, então a gente tem que vasculhar pra encontrar uma pistola Né? Nas caixas Tá, vamos vasculhar tudo primeiro Pega Certo Vamos pegar tudo Ó, tem aqui a... Nossa TV, né? Tá, ok Continue Vamos aqui pra dentro Aqui, ó Aqui tá nosso primeiro baú, né? É... Pega Agora vai... Beleza A gente vai te ajudar aqui agora, tá, galera? Cadê a zumbizada? Mas não viu, não? Ah, a gente tem que conversar com o Rick, tá? Mas vamos vasculhar aqui primeiro Ainda o jogo permanece aqui, ó Vamos colocar tudo pra cá Beleza Aqui, vamos vasculhar É, deixa aí mesmo Aqui tem... Opa Beleza Já tem uma roupa ali pra gente Aqui é pra gente sentar, tá, galera? Descansar Tá, sai daí Não quero descansar mais, não Beleza E tem mais outra coisa aqui Que é a cama pra gente dormir A movimentação do jogo Tô achando bacana Também Beleza Parece que melhorou bastante aí Da última vez que eu Trouxe esse game aqui pro canal É... Mate os... Os cadáveres que estão... Cadê? Eles vão vir ainda? Que estão na... Aqui, ó Tá chegando Beleza Caraca Viu logo uma horda, mano De zumbi, velho Antes era pouquinho o zumbi Da hora Da hora, da hora, galera Da hora, da hora Da hora, da hora Beleza Continuamos aí Eles destruíram ali Tá, galera? É... Melhora a defesa Tá, vamos lá melhorar Beleza Fecha isso aqui Está Beleza Tá, pula Nossa, muita conversa, cara Tem que no mínimo Traduzir isso aqui Tá, galera? Então... Eita, pega Vamos lá Vamos primeiro arrumar Esse aqui não dá pra gente arrumar, né? Vamos pra lá Pra gente já Fazer o procedimento aqui Tá, galera? Oxe, mas já Pra gente sair da localização? Tá, pega, mano Olha o tamanho desse mapa Bonito até, hein? Por sinal É, a gente precisa Vim pra cá mesmo Chegamos aqui, tá? Vamos lá Tá cansado aí, doida Vamos lá Vamos estourar esse trem aqui Eita, sai de perto Caraca, doido Beleza Vai ser um monte de zumbi Daí de dentro, não? Ah, a gente tem que explorar Agora a caverna Vamos lá explorar a caverna Galera Mano Se tá gostando aí Já deixa aquele likezão Pra fortalecer, beleza? Mano, tá frio pra chuchu aqui Eu tô gravando três vídeos aqui Com a jaqueta Acho que não tem preferência De mesma roupa, né? Acho que não vou nem notar Espero que não, né? Vamos lá Ah, a caverna ainda Permanece a mesma, né? Rick Beleza Vamos explorar aqui, então Vamos pegar as coisas Eita, pega Só que é o seguinte, cara Eu não vou usar essa arma aqui, não Cadê a minha mochila? Não tem outra coisa, não, cara? Que eu possa estar utilizando? Vamos ver se a gente Ó, vamos ver se a gente Pega uma arma aqui Eu não quero usar essa arma, não Ó, já encontramos mais algumas coisas Pega tudo Vamos ver o que a gente consegue Vasculhar aqui no chão Beleza O osso de animal Vamos pegar tudo, tá? Se eu não conseguir A gente deixar pra trás Ó, novo nível Parece que nem tem inimigos aqui Espero que não Vamos recolher tudo, tá? Pra precisar disso mais pra frente Ó, um baú aqui, ó Perfeito Opa Eita, nós Caraca, eu vi um grito ali, doido Ah, é o Dan, ó Eita, pega Tadinho dele É, beleza Vamos abrir esse baú aqui Vamos explorar primeiro antes Pra aqui, ó Nossa, o que tem de rato Andando pra lá e pra cá Que eu tô vendo o barulho Não, não tá na mente, tá? Tá, copie Beleza Tá, eita Eita Você também, rapaz Ai, doido Vai assustar o cão, rapaz Ô, louco, meu Deixa eu mudar algumas Acho que dá pra gente voltar Aqui, né Certo Pega tudo Acho que dá pra gente voltar Aqui Não tem mochila, né O espaço aqui tá Tá, pega isso aqui Perfeito Encontrei o que eu queria aqui, ó Usa Caraca O cara deu um grito ali, moleque Perfeito Aqui tem um local Que a gente encontra Pra tá liberando Aquela passagem secreta, tá? Deixa eu só voltar lá Porque eu tô com o ventário lotado já Eu não sei se esses zumbis aparecem direto Agora deixa só eu ver aqui Aqui, ó Perfeito, tá? A gente consegue tá passando Ali a passagem secreta, ó Só que eu não vou conseguir pegar as coisas tudo Então vamos fazer o seguinte Eu vou voltar lá pra O inventário estar cheio Espero que as coisas continuem aqui, né? Vamos lá voltar pra base Guardar essas coisas A gente volta aqui E pega o material de novo Mano, eu tô curtindo pra caramba Esse jogo aqui, velho Muito legal O que você tá achando aí, galera? Se curtiu, deixa o like Deixa eu vir ali Galera, a mensagem passou rapidinho ali Parece que eu não consigo voltar Então eu vou pegar as coisas aqui Eu vou dar preferência Pra umas coisas mais importantes Deixa eu recolher os itens aqui Prontinho, galera Já peguei os itens mais importantes A minha pistola que eu tinha deixado pra trás também, né? Aí não dá, né, doido? Deixa a arma pra trás Vou ver aqui Ó, prontinho, né? Ah não, parece que a caverna fica aberta ainda Deixa eu clicar aqui Eita, nóis Caraca, esses gritos desses zumbis aqui, doido? É que a mensagem passou rapidinho Pelo que eu pude entender Ele tava avisando que O barulho chamava a atenção de zumbis, né? Pronto Deixa eu sair de perto aqui Pra eles não ficarem me acertando Aí, perfeito Já foram feitas a eliminação de todos, né? Opa Toda hora aparece a mensagem que me trava Vamos lá guardar as coisas agora A gente volta ali Pega o restante do material que ficou, né? Galera Olha, mano O cenário eu tô achando bonito, hein? Parece que eles capricharam, mano Eu tô jogando no computador, tá? Porém, o jogo é de celular Eu tô jogando no emulador de PC, beleza? Vamos conversar com ele aqui Tá, beleza Acho que a gente já Vamos entregar as coisas aqui pra ele, né? Cadê a conversa? É, não dá pra gente conversar Tá ok Vamos guardar as coisas aqui, ó Coloca tudo Perfeito Agora tá pedindo pra gente fazer outra coisa Tá pedindo pra gente ir pra lá Só que eu vou recolher as coisas ali rapidinho, tá, galera? Já volto aí E a gente continua Deixa eu recolher as coisas lá Não deixa nada pra trás, não Beleza, galera Então já peguei aqui tudo Agora vamos Era pra cá que ele tava falando pra gente, né? Vamos ver Acho que era pra cá, né? Que ele tava apontando Já peguei Ah, e mencionando, tá, galera? O corpo dos zumbis tava tudo lá Os materiais também Então dá pra gente pegar lá as coisas de boas, né? Não precisa ter a pressa, não É, premiação diária Tá, pega Tá, ó Toda vez que você entra aí Um por dia Dá pra gente pegar uma porcentagem Aqui tem o avião caído, tá? Que é o primeiro evento A gente tem esquema de energia Porém, a primeira vez, ó A gente gasta ela gratuita Tá vendo? Aqui ele tá comentando ali A gente pode estar se movimentando durante uma hora Eu acho Eu pulei ali rapidinho Acho que, ó Durante esse tempo É que a gente tem É... Pra andar no mapa aí Gratuito Sem gastar energia, tá? Durante aquele tempo que tá ali Vamos lá Vamos explorar aqui então agora O avião caído, né? Primeiro evento aí Deste jogo Tá, galera? E se tá curtindo aí Já deixa aquele likezão Pra fortalecer Se é novo no canal Já se inscreva Se porra Aqui o evento do avião caído Ixi, o zumbi já veio de longe, cara Pronto, já era ele Ó, o zumbi trocou uma colher, velho É... Vamos lá Vamos pegar os lixos O lixo do avião, né? Dá pra gente voltar aqui, galera O que eu vou fazer? Vamos matar os zumbis tudo? Vamos explorar logo o avião primeiro, né? Que é o que tá pedindo aqui pra gente fazer Aí chegamos no avião Dá pra gente... Ih, rapaz Ele já viu a gente Já Desceba Pronto Feito a eliminação Vamos Agachado pra ver se ele... Aí agachado Ele não vê a gente, né? Eita, nós Olha o tamanho do bicho Onde só apareceu, doido Beleza Game over Ó, tem mais um ali Vamos agachado Pra ver se a gente consegue pegar Ele na maciota, né? Que ela dá Tem mais um lá no fundo Eita, pega, mano Caraca, mano Ela deu um grito ali Parecia a Xena Ah, não, 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 não Tá ligado? A Xena, velho Precisa guerreira, velho No louco, meu Ela deu um grito ali Parecia que ia invocar a Xena, velho Yeah Oh, Ramstein Consegui cantar a mochila agora, mano Mano, pode pra que eles pegaram essa música do Ramstein Ramstein Sei lá como é que fala o nome dessa banda Tá todo mundo doido Tá todo mundo doido Isso é doidura Todo mundo curtindo o somzão, ó Me empolguei na música, velho Vamos guardar essas coisas aqui O que eu aconselho Pega os itens Que tá, ó Que dá pra Monto Juntar, né Aí a gente volta e pega o restante depois Beleza Então praticamente eu acho que é isso aqui O que a gente vai fazer nesse mapa Certo? Ó, tá pedindo pra gente voltar pra casa Certo? Vamos pegar o que dá Tá pedindo pra gente voltar pra casa O que que eu vou fazer, galera? Vamos pegar tudo esses Eu vou farmar todos esses bouls aqui, ó Gostei da música, velho Tá vendo? Vamos pegar todos esses materiais aqui Que dá pra gente juntar Aí a gente volta E como a gente tá com aquela Esse tempo, né Então nós vamos conseguir mais uma mochila, né Como a gente tá com esse tempo aqui Pra poder tá explorando Uma hora e pouco Dá pra gente voltar na base Vai lá, guarda as coisas Depois volta aqui e pega o restante Ixi, eu sempre me vi Eles vêm de longe, tá, guarda? Tem que ficar sempre bem agachado Pronto, Fatality Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui Que dá pra gente pegar Acho que o meu vetado lotou, tá, guarda? Vamos voltar pra casa Voltar pra casa De volta pra minha casa Parece bacana, hein, mano Vamos lá Aí, promoção Não quero não E tem uma hora e 51, tá, galera? Pra gente voltar ali E pegar as coisas da praia Ok? Então vamos lá A gente tem uma hora e 40 E ali reserva até 1,50 Perfeito Já tô com sede, fome Demorou pra caramba pra chegar até a casa Gostei do naipe do jogo, hein, guarda? O que vocês acharam aí? Curtiram? Vamos lá Prontinho Ih, mano O cara tá desaparecido A gente vai ter que encontrar O carinha ali agora, tá? Ele desapareceu Tá, não tem problema não Tá salvando aqui o jogo, tá, guarda? Olha lá Mate Localização da casa Os cadáveres na localização da casa Ih, rapaz Eu tô sem a... Eu tô apertando aqui o botão Eita, pego Só que minha arma vai quebrar, mano Quebrou, quebrou Vixe, doido Pera aí que agora... Ih, caramba Cadê o... Vamos colocar isso aqui, ó Caraca Que da hora, mano A pistolinha é insana, velho Beleza Acho que já foi Conseguimos fazer a eliminação de todos Fabricar uma... Deixa eu ver ali Tá Tá, vamos guardar essas coisas aqui primeiro E a gente vê o que faz depois, né Não, guarda tudo Beleza Vamos guardar tudo aqui O Rick não tem mais... Guarda tudo Perfeito Agora uma coisa Como é que faz pra produzir? Vamos ver aqui Tá, galera? A gente precisa fazer isso Tá, tá pedindo ali pra gente fazer isso Beleza Como é que grafita um baú? Deixa eu ver aqui Hum... Aqui não tem nada Aqui é roupa Aqui, ó Um caixote Tá, galera? Só que a gente vai precisar daquele bambu ali, né Pra poder tá fazendo o caixote Deixa eu ver isso aqui Olha, será que... Vamos pegar um pouco ali pra gente... Craftar um... Opa Deixa eu fazer outra coisa aqui Cadê? Aqui, ó Não, a gente já fez, já Deixa eu ver se é esse aqui que tá pedindo É que se... Deixa eu colocar aqui É, a gente já fez isso Só que a gente não tem material, né Então vamos pegar esse aqui, ó É bambu, né É bambu Certo Pegar esse aqui ele te faz Vamos ver se eu consigo fazer mais um desse daqui, ó Vamos lá no... Opa Aqui Craft A gente fez esse E vamos fazer esse, né Ó Perfeito Então a missão foi feita com sucesso Ué, por que tá pedindo ali pra gente continuar fazendo? Fazer um de ferro, tá? Mas eu não tenho material aqui Por enquanto pra fazer isso, não Vamos fazer isso aqui, ó Beleza Vamos pegar mais um desse Vamos ver se a gente consegue fazer pelo menos um baú Cadê? Ó, um baú aprender Produzir Beleza Então a gente já tem mais um baú aqui, tá galera? Vamos voltar aqui pra base aqui, ó Beleza Vamos aqui, vamos aqui, vamos aqui Vamos ver a dica de quando a gente coloca esse baú Reiter Aqui Aqui o baú aqui, ó Vamos deixar ele aqui mesmo? Pronto, perfeito Vamos colocar as coisas aqui dentro Pronto Agora tudo, hein, galera Sucesso, hein Deixa eu ver aqui O que que dá pra gente fazer mais Tem alguma arma que eu posso estar utilizando Comida Vamos comer também, né Ó, cadê? Essa pistolinha Vamos beber Isso aqui Sucesso A vida ali já encheu Vamos comer esse daqui também Vamos ver se a gente consegue craftar mais alguma coisa aqui, ó Aqui é pra gente Olha, até tem escada, galera Nossa, mano Esse mapa aqui vai ser da hora, hein Deixa eu ver o que dá pra gente fazer aqui mais Beleza, galera Por enquanto não dá pra gente fazer nada aqui não Tá? A gente tem que evoluir no game Deixa eu ver se tem alguma outra arma aqui, ó Terceiro nível necessário, tá? Não dá pra gente produzir Então vamos lá pro... Vamos sair aqui pro mapa aqui Vamos sair aqui pro mapa Eu acho que aqui não tem mais nada pra gente fazer Vamos ver que não tem nada O que que é isso aqui? Ah, pra gente colocar coisa pra plantar, tá? O canteiro e tudo mais, tá, galera? Por enquanto, então vamos sair aqui do mapa aqui Pra ver se a gente tem mais alguma outra coisa pra fazer Pera aí Tem bastante coisa Mas a gente precisa do material Pra tá fazendo esse... Essa picareta de... Ali é o material de ferro, né? Beleza, galera Então chegamos aqui Eu fui lá no avião, tá? Peguei as coisas que estavam lá E não mudou nada não Ah, agora apareceu novas missões aqui pra gente, tá? Vamos agora gravar aqui Guarda... Guarda tudo Peguei só as coisas que estavam lá mesmo, né, galera? Ó, guarda tudo Fechou E aqui a gente guarda o restante do material Vou pegar esse aqui, ó Aí tá pedindo pra gente pegar madeira Metal E Rik Vai pegar comida também É uma coisa do tipo Vamos deixar aqui no automático aqui, galera? Vamos ver se... Se... Ó Tá pega, mano Tá pega Também do muro que o bicho quebrou, velho Ó lá, a gente já conseguiu nove ali Já conseguiu bastante Tá? Então a quantidade necessária É aqui mesmo na base Eu acho que a gente já consegue Tá, galera? Então eu vou deixar no automático aqui E já volto com vocês Beleza? Vou deixar farmando aqui, ó Opa! Pera aí O que aconteceu aqui? Ah, a gente completou já Volte Beleza Já completamos ali a tarefa Tá, galera? Nossa, o local aqui é bem gigantesco, hein? Eu tô ficando com sede Já vamos ver o... Opa! Do nada aparecendo essas mensagens No tema aqui, ó Tá, a gente tem que fazer isso aqui Aprender Beleza Pronto Já produziu Certo? Ele tá indicando aqui pra gente, tá? Beleza Construir Vamos colocá-la aqui, tá, galera? Deixa aqui mesmo, ó Beleza Só pra comprimir Só pra gente ver como é que vai Protege melhor, né? Então pronto Já foi feito isso daqui, né, galera? É... Stack Opa Beleza Tá, agora a gente tem que pegar ali mais... Opa Toda hora aparece essas mensagens ali Agora tem que ir na floresta, tá? Opa, tem mais aqui Eita, nois O que é isso, doido? Haha Tá pega, mano Hipopótamo, mano Hipopótamo e crocodilo, doido Caraca, velho O jogo é insano, hein, galera? Nossa Viu logo um crocodilo em cima de mim, velho Pronto Carambola, mano Tá com muita sede Deixa eu tomar uma água aqui Só de que a gente não recebe dano daquilo ali, né? Deixa eu ver Qual que é o... Onde a gente tem que ir Beleza, galera Já tomei a água aqui Já fez tudo Agora tá pedindo Pra encontrar Alguém na... Alguém na floresta Matar alguém Deixa eu ver se liberou um... Ó, cumpriu aqui Missões Recomendado Ah, a gente tem que fazer uma fogueira Beleza Deixa eu ver se eu tenho uma arma aqui Pra produzir já logo, ó Agora eu consigo fazer uma arma, tá? Tô precisando disso daqui Ah, isso aqui já dá pra eu fazer, né? Vamos usar isso aqui, então Produz Pra não ficar usando Aqui, ó Beleza Pra não ficar usando Essa arma aqui Agora eu não sei se a gente tem que encontrar aqui Ou se tem que ir lá na floresta Lá fora, tá, galera? Vou vasculhar Eu acho que não é por aqui, não Aqui tá na nossa base, né? Vamos lá na floresta Vamos lá fora, lá Pra ver se a gente encontra Esse indivíduo aí Que tá pedindo pra gente poder Tá fazendo a eliminação Aqui dá pra gente colocar Noutro bolso? Dá pra gente colocar A câmera já tá quebrando já mesmo Ó, vamos sair Como é que faz pra sair daqui? É, vamos achar outro canto Que por aqui não dá pra sair, não Vamos pro lado, tá, galera? Então vamos aqui, tá, galera? Provavelmente deve ser aqui, tá? Na floresta Pra gente ver ali Se esse inimigo que a gente encontra Ele vai estar nessa parte, né? Pode ver que eu ainda tô com a Com a energia grátis, né? Vamos entrar aqui Perfeito, então, tá, galera? É aqui mesmo, ó Então a gente... Tomara que ele não seja tão forte Vamos ver se a gente encontra ele Se eu já ficar aqui Eu tenho que depois Configurar esses botões, tá, galera? É esse aqui mesmo, ó Pronto, já era Vamos ver se a gente encontra O outro carinha que tá fazendo Pedindo pra gente fazer a eliminação Tá, galera? Encontrar o Gra Gra Fighter Sei lá como é que é o nome desse trem aqui Se a gente encontra ele por aqui, ó Cadáver de número 1 Eita, pega Alguém morreu ali, hein? Opa, opa Tira nele Caraca, vou morrer aqui, doido Vamos recolher esses recursos aqui Opa Peguei esse aqui também Cadê? Beleza Aqui tem um baú, né? Um carinha ali Eita, pega Deixa eu usar essa arma aqui, ó Pronto Game over Aqui minha vida já tá ficando baixa, tá, galera? 56% ali Vou pegar esse aqui, certo? Joguei uma machadinha também Pegar os recursos Opa Tudo aqui de início é importante, né, galera? Vamos ver se a gente encontra Onde que tá esse trem doido aí, mano Deixa eu me abaixar Pra não chamar a atenção desses monstros aí, né? Ó, cadáver Normal Deixa eu sair Opa Me viu Cadáver normal também, tá, galera? Vou fazer a eliminação dele Game over Só a gente esqueça que eles não tiram muita vida, né, galera? Pronto Já era Cadê? Eita, pega Que susto, velho Olha ele aqui, galera Será que ele chamou alguém, mano? Eita, pega A gente também foi a atenção de mais um Pronto Fez a eliminação Parece que... Ixi, era ele mesmo, tá, galera? Era ele mesmo, ó Era ele mesmo que a gente precisava fazer a eliminação Vamos recolher os itens Eita Consegui uma pistolinha, moleque Que coisa boa, hein? Vamos vasculhar aqui Eu acho que era só isso, né, galera? Deixa eu ver Perfeito Agora tem, tipo, força de reconhecimento Não entendi isso aqui, não, galera Vamos sair do mapa aqui Pra ver se era só isso, tá? Eita, nós Cê é louco, cachoeira Deixa eu sair daqui, tá, galera? Pronto Acho que a gente já fez a eliminação do que... Do que era pra gente fazer a eliminação Esse teste é só monstro O zumbi mesmo do local, tá? Acho que era ele mesmo, ó Eita, nós Caraca, mano Esse barato aí dá agonia, cara Vambora Vamos sair daqui Perfeito, então, tá, galera? Tô aqui na base Já cumprimos aqui as missões iniciais do game Beleza? Agora a parte número 2 Eu vou deixar aí pro próximo vídeo, tá? Pro vídeo não ficar muito longo, hein? Acredito que já esteja Beleza? Se você curtiu, hein, mano Considere deixar o seu likezão Se você deseja que eu traga mais conteúdo aqui desse game Vamos gravar uns 2, 3 vídeos aqui direto Aqui pra postar, tá? Eu espero que você realmente curta, galera E deixe aí o comentário Pois isso mostra pro YouTube Que o vídeo tem relevância, tá? Se você assiste Deixe seu comentário, seu like aí Ajuda demais, beleza? Agradeço mesmo a sua audiência aqui Brigadão Um grande abraço E fui! Valeu, galera Sucesso!